Letras são ausentes de amor, igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejando o céu, ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem, vinda, lama, come a gang Porra! E moro? E aí, terrorzinho? Vocês estão suaves, rapaziada? Quem está suave vai levantar a mão e vai vir com nós o barulho, certo? Eu estou suave Porque está com o rio, o fio não pode sentar, os gatos não estão loucos, eu sou gorda, mas é isso Ah, nós, que pô, estou meio suave Certo? Vem, 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 vem! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie LK, eu falo aqui no Procd, prefiro LK do Forfogang e ABC Ele quer um LK, agora sem claquete, então agora ele é o porteiro de maquete Aaaaaaaaaaaaaaaaas O que é 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 Que era que era Escuta aí, parceiro, eu já te mando papo Olha essa barba, cabelo de sovaco Eu falo bem assim, digging, 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 digging Eu estou doido e falo o mesmo parceirinho que eu falo O nojo do miojo é, é de sovaco Que eu falo com ela E você não arruma nada O cara rimou 30 segundos, esse aqui que é o caminho, esse vídeo vai pro ProEdge porque é o efeito do vinho. É pelo tsovaco e olhando a sua barba é o pelo do meu saco. Vou dizer então, mando proceder, eu sou projeto de maquete e você é projeto do que? Vou falando então, falando na moral, é porque eu sou projeto de maquete e você é projeto de disco. Na verdade eu sou projeto de MC e cê não consegue me ter essas anedotas. E do jeito que cê é modinha faz som pra menininha de 12 anos parece que é projeto de Projota. Escuta aí parceiro, moleque eu te falo, eu te vi doidão raspando a bunda no asfalto, moleque tá ligado que eu falo bem assim, olha moleque, olha aqui pra mim moleque que eu raspo. Então calmou, sinceramente vagabundo aqui é sem caô, ele falou assim, então olha pra mim, você é tão nóia cuzão que cê tem uma pedra no rim. Mata! Ó, ele tá com a pedra no rim, vou dizer logo então, mandando proceder, ele tá com a pedra no rim, você raspou a pedra e cheirou e eu mando sem se fuder. Você raspou a pedra. Ah, é muito barulhos para esse round! Um horn de rimas, quem gostou das rimas do Ioro e do Mota faz muito barulho. Gol! Nóia cheira pedra. LK e SL, quem gostou das rimas do LK e do SL faz muito barulho. Mota em ouro em 1 a 0, tudo que vai! Volta! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante, o que vocês querem ver? Segue, 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 segue! Se foda-lhe a chilena, nós só usamos o cordante, o que vocês querem ver? Segue, 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 segue! Vou dizer logo então, eu até me preparei para a batalha, só que você é muito fraco, te corto até na minha navalha. Vou falar logo então, mandou até meu proceder, você falou que eu sou projeto de projota, mano, você é projeto de bola, eu mando sem se fuder. Projeto de bola, meu mano, passou minha rima agora? Mano, porque eu faço um verso agora, essa bola na sua cara estoura. E tu não consegue fazendo, porque eu faço mesmo movimento, meu rap é tão sincero tipo bola, porque eu sempre aperto o lado de dentro. E você falou de nóia? Moleque, eu vou te falar! Eu tava lá na Cracolândia e te vi vendendo logo o seu celular! Foi na minha mão, e eu te vendi e foi logo dois loró! E aí, ele quer falar até da Cracolândia, esse aqui é o sapatinho, e é você que tava lá, vendeu o seu corpo pra comprar um vinho. E aí, ele falou assim projota, você vai pro hospital, projota jota. Ó, vou falar logo um então, mandou até o meu proceder, é porque ele vendeu o corpo, você vendeu as rimas, então por isso você vai se fuder. E aí, ó, vou falar logo um então, é porque você vendeu as rimas, por isso você perdeu a batalha, meu irmão! Ele te viu lá na Cracolândia, fazendo a rima agora que ausenta. Ele te chama de nóia, que ele te encontra no lugar que ele frequenta. E, meu amigo, fica falando agora na minha vez, depois canta seu sanguinho falando de nóia e não sabe contar. Um, dois, três... Boa, 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 boa... Boa, 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 boa... Boa, 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 boa... Escuta aí, meu parceiro, qual é a onda que bate? Você pegou na loja comigo logo um craque, moleque tá vendendo... É o meu Deus! 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 Aí, aí Aqui tá bichão! Aqui tá bichão! Aqui tá bichão! Esse cara agora é o acabo! Esse cara tá bichão! Parece aquele nele! Morre, diabo! É mesmo! É o meu Deus! É o Moita! É o Moita! Eu não ligo pra câmera nenhuma! Corne de rimas! Qual foi a votação? Quem gostou das rimas do SL e do LK faz muito barulho! Quem gostou das rimas do Iori e do Mota faz muito barulho! Iori e Mota, a próxima fase!